Fala galera! Então, estou partindo hoje para a Ilha Norte, mas vou fazer uma viagem aqui pela Ilha Sul primeiro. Vou sair aqui de Christchurch, vou para Kaikoura, que fica mais ou menos, aproximadamente duas horas, duas horas e meia aqui. É uma região de praia, que tem golfinho e tudo mais. Então é isso aí, deixando Christchurch, uma das melhores cidades que eu já conheci aqui na Nova Zelândia. Recomendo a todos que queiram conhecer a cidade. Se não conheceram, vocês podem conhecer através dos meus vídeos. Vai estar tudo aí no nosso card aí, os vídeos sobre Christchurch. E é uma cidade, uma das maiores cidades da Nova Zelândia e é a maior cidade da Ilha Sul. Então, assim, é uma cidade que oferece muito para quem quer trabalhar, quem quer estudar. Tem várias faculdades, tem cursos de cursos de todas as áreas. Fechamos um contratinho com a nossa empresa aqui agora de Christchurch, chama-se Trade Staff, que é a empresa que faz recrutamento para Nova Zelândia. E esse vídeo, se vocês não assistiram ainda, assista que está muito bacana também. Esse vídeo vai dar mais ou menos um start na sua vida se você quer vir morar na Nova Zelândia. Valeu! Se você está vindo morar com Work Holiday Visa, é o melhor local para você conseguir um trabalho. Vou mostrar para vocês agora aqui, como está o motorhome, o que eu fiz hoje aqui para poder começar a viajar, né? Então, eu vi uma geral no motorhome todinho hoje, tirei tudo que estava mais ou menos, né? Solto por aí, que é o camping. Então, tem que fechar as escotilhas, né? Por causa do vento. Fecha outra aqui. Fecha aqui também. Fecha essa daqui também. Está tudo arrumadinho já. Só tem que botar as coisas aqui para segurar o telefone. Uma viagem para você, um pouco da viagem. Então, é isso aí. Chequei já o gás aqui, né? Tem que fechar o gás. Se você não fechar o gás, você acaba tomando uma multa. A bicicleta está bem presinha também, ó. Mexi de água. Já botei água. Já esvazei meu tanque já do esgoto. É isso aí. Preparar agora. Preparar não, né? Começar a viagem. Good bye, Crash Church. Bye bye, Crash Church. Até mais. Até a próxima. Vai deixar saudade. Então, está daqui a pouquinho que eu vou estar aí viajando. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, estamos chegando aqui em Kaikurna agora e passei por um lugar bonito aqui. Resolvi dar uma parada. E vou mostrar um pouquinho para vocês. Já fiz um voozinho de drone já, vai variar. E vamos que vamos. Aqui tem um banheirinho público, mesinha para sentar, de repente até para fazer um rango aqui, de repente comer alguma parada, porque estou cheio de fome também, não comi nada hoje de manhã. O que está falando aqui nesse local aqui, chama-se Haramai, é um local que se tem que dar para ter lixo, não tem lixeira aqui, então está tudo em Maori. Vamos lá para Haramai ali, fica Haramai. Ah, fala aqui que é um local que muita baleia, tinha muitos ossos de golfinho, banheirinho público, né? Ah, já pararam atrás de mim, não tem jeito não, não tem jeito esse povo não, não tem jeito. E aí 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 Fala, então, acabei de chegar aqui num parque aqui em Kaikoura, né? Um lugar lindíssimo! Muita paz, muita tranquilidade e... Como tá sendo meu dia hoje, saí lá de Christchurch, né? Viajei duas horas e meia e agora cheguei aqui, nesse parque irado! Música Um lugar que você pode ficar parado aqui de dia com seu motorhome, mas não pode dormir aqui, ó! Tem uma placa lá falando que não pode acampar, eu vou mostrar pra vocês! E aqui é a entrada do parque, ó! Vixe, escandaloso pra caramba! De Tamanu Tehuaca Manui Taipure Kaikoura Península Fishing Reserve Mas aqui é uma península, né? Pra vocês terem noção aqui, ó! Como essa península... Aqui são as praias, sei lá também, tem que conhecer ainda, né? Mas aqui é a entrada do parque, ó! Olha que maneiro! Música Banheiros, né? Central de Informações, Informations Aí você passa por aqui... Aí que vai contando um pouco da história... Como que é essa península aqui de Kaikoura... Vou pegar a bike também, vou dar um rolê de bicicleta agora... E depois achar um lugar pra acampar, né? Pra dormir essa noite, pra dormir essa noite aqui, ó! Então tinha muita baleia aqui, eles pescavam muita baleia, ó! Aqui, ó! Filhos em cima de uma baleia... E outras baleias também... 80 anos... 80 anos de pescando baleia, né? Wailing Ficou uma história de navegadores, né? Tem um maoro ali em cima de um barco... Então tá falando aqui... Bem-vindo, né? A península de Kaikoura, né? Lugar pra caminhar... E esse caminho que eu vou tentar percorrer uma parte dele aqui hoje... Vou dar um rolêzinho de bike aqui... Então é isso aí, galera! Vou mostrar um pouco mais pra vocês aí... Tô bem quieto aqui assim, porque eu tô prestando atenção... Lugar novo, né? Então eu tenho que prestar muita atenção no que eu tô falando... Vou ali pegar a bicicleta e vou dar um rolê! Valeu! Vou pegar a bicicleta pra dar um rolê! E achei que pudesse passar de bicicleta aqui, né? Mas não pode não! Então eu tenho que deixar a bicicleta... E ir no pé! Mas é isso aí! Vamos que vamos! O objetivo é chegar lá em cima... Em cima daquele morro lá... Cobrir um pouco aqui da península... Eu tô com... Não com o tempo contado, mas... Eu quero conhecer Nelson também... E botasmo... Então por isso que eu queria fazer bicicleta... Que eu faço as coisas mais rápido... Curto da mesma maneira, né? Mas é... Hoje eu não... Não deu não! Acho que aqui não pode passar mais não... Aqui deve ser o pessoal da fazenda mesmo... Não sei se pode ou não pode... Estou vendo a menina andando ali agora... Não acho que isso precisa de ser de volta... Boquinha bem no meio do caminho, né? Safadinha! Aí vai ter que... Desviar por causa da senhora... Né, safado? Melhor! Todas mansinhas, ó... Dá um medinho, né? As pistas são grandes! Bom, eu prometi pra vocês... Vou chegar até o topo... Tem outros topos ali, mas... Vou chegar até esse topo aqui... E tá bom por hoje! Cheio de fome! Pô, a movimentação aqui é constante de aeronave... Toda hora se eu passar um helicóptero, um avião... Caramba, eu vim lá de baixo, galera... Ai... Meu motorhome tá parado lá embaixo... Tem esses carros lá... Não sei se você consegue ver... Aí dá imagem... Tá longe e tá alto... Não vou te negar, não... Então, tem esse lugar aqui lindo... Chama-se... Localizador de baleia, né? Watching Wells... Seria, né? Observando as baleias, né? Então eles vinham aqui pra cima... Desse morro e... Aqui eles passavam horas... Só esperando as baleias chegarem... E quando as baleias chegavam... Eles viam as baleias... Estavam as baleias... Anunciavam lá embaixo e... Saiam todos os barcos aí... Que podiam sair... Pra ir atrás da... Na captura das baleias... Graças a Deus isso acabou, né? E hoje em dia as baleias aqui são só... Você só vai vê-las, né? Você tem um passeio de barco aqui que você faz pra ver golfinho, baleia... E agora eu também entendi porque que não valia a pena vir de bicicleta não... Não vale não... O negócio aqui é caminhar mesmo... Pedalar aqui vai ser muito ruim... Primeiro que vai encher o pneu do bicicleta todo de merda, né? Segundo também que o terreno é muito... Estável... E as subidas são muito ruins... Eu queria ir naquela península... Não fui não... Só pra próxima... Aquela ponta ali, ó... Torcer pra que os dias fiquem assim, né? Torcer pra que os dias fiquem desse jeito lindo... Calor... Tá bem quente hoje, viu? Acabei que eu não passei pro doutor solar... Vai queimar... Vai... É uma merda... Olha a merda... Que fome que a fome está apertando... Mas não trouxe água... Começou a dar uma seja... Então, galera... Acabei de chegar aqui no Motorhome... E... Não sei o que fazer... Porque tá um lugar maneiro... Pra poder ficar aqui mais tarde... Almoçar aqui, ó... Almoçar não... Jantar, né? Tem uma galera ali já... Fazendo uma bagunça do caramba... Pra variar... Sempre arrumamos vizinho bom... É... Decidi que vou jantar aqui mesmo... Descer aqui o todo aqui... Com essa galera pra lá mesmo... E vamos que vamos! E aí galera... Ficou no capricho, hein? Tá bonitaço, hein? Show de bola! Tchau, tchau!